O Afonso pediu para analisar o perfil dele, vamos a isso! Ora, aqui temos o perfil do Afonso, Batata0070, vamos lá ver, 11 platinas, número pequeno, mas desde que sejam boas, conta muito e vamos ver que jogos é que ele tem aqui. Ok, primeira platina que nós vemos, Uncharted Lost Legacy, grande platina sim senhora, vejo que gostas dos Uncharted, está também aqui o Uncharted 4, Horizon Zero Dawn por terminar, mas ok, platina do World of War, awesome, grande platina, grande jogo, temos aqui mais jogos, mais exclusivos de Playstation, gosto muito aqui deste foco nos exclusivos, muito bem, The Last of Us Part 2, Brutal, Rocket League, ok, uma platina boa, até bastante acessível, que também me falta pouquinho, mas não tendo 38%, é por causa dos DLCs, mas também estou quase, ok, não terminaste o Ghost of Tsushima, tens de terminar o Ghost of Tsushima, este jogo é muito bom, ok, tens aqui vários jogos, pelo menos a tua coleção de jogos é muito boa, Marvel, Spider-Man, Brutal, Minecraft PS4, ok, tenho o da PS3 platinado, portanto sim, sei que não é uma platinagem tão fácil, porque fazer o boss final não é assim tão fácil, Spider-Man Mal's Morales, awesome, muito bem, eu tenho o da PS5 platinado, a vez do da PS4, então sim, ora, muito bem, tens aqui uma grande coleção de jogos, hoje, Stray, tens de terminar e platinar o Stray, é um jogo muito bom, ok, Lego, Subnautica, Subnautica também, Mindful Garden, ok, isto soa um bocadinho, a platina é patota, mas não sei, se calhar não é, se calhar não é, Ora, Turning Test, quer dizer que é uma coleção respeitável de jogos, sem dúvida, e bastantes platinas excelentes, jogos muito bons e uma coleção bastante nice de jogos, eu acho que um 6 em 10 te fica muito bem, e sei que tu vais conseguir trabalhar nestes jogos incríveis que deixaste pendurados, tu tens mesmo que os terminar. O João pediu para avaliar a dele? Vamos a isso! Ora, aqui está o perfil do João, 3 platinas, ok, parece que tem pouca coisa, vamos ver o que está aqui, mas tem 22 jogos em comum comigo. Ora, aqui estão as platinas do João, e os troféus e jogos, vamos lá ver, Little Big Planet 3, Neck, Infamous, ok, temos aqui alguns exclusivos para a Playstation, inclusive a Playstation VR, uau! Ok, Capcom, Black Ops 4, Gran Turismo 7, Vita também, também tens uma Vita, nice! Astro, awesome! Estão um pouco nos Crash Bandicoot, meu Deus, estes jogos são tão bons, todas terminam os Crash Bandicoot todos. Ok, Rocket League, uma platina, muito bem, ok, uma platina dedicada aos esports. Tekken 7, uma platina bastante acessível, que eu também a fiz, muito boa platina também, mas bastante acessível, e tens aqui uma coleção de jogos bastante interessantes, mas parece que não acabaste quase nenhum, e depois tens Need for Speed Heat platinado, e mais algumas, vários jogos aqui, bastantes jogos até, de várias consolas e dispositivos. Então, com a tua coleção de jogos e de consolas, eu acho que tu poderias ter bem mais jogos terminados e platinados, e se calhar até uma coleção de jogos um bocadinho mais abrangente. Acho que tu focas muito, parece que tu focas mais em jogos de esports, então por isso é que a tua conta se calhar não está assim tão boa, mas se calhar tias-te experimentar terminar os jogos. Para te incentivar, vou-te dar um 3 em 10, para poderes tentar melhorar o teu número na avaliação, o teu ranking. E isso faz-se como a terminar e a platinar mais jogos, claro. Claro que não precisas de platinar muitos jogos, principalmente terminar alguns jogos bastante bons, que tens para as tuas consolas e que ainda não os terminaste. O Kenny pediu para avaliar o perfil dele, vamos a isso. Ora, aqui está o perfil do Kenny, que está claramente a jogar The Last of Us Remastered agora, grande escolha, bem, 11 platinas, mas tal como eu disse, algumas delas tiraram-lhe a sanidade, ou seja, são platinas complicadas. E vamos lá ver que platinas é que ele tem aqui, vou-te puxar para cima para ver tudo. Madison, por acaso também joguei esse jogo, não platinei, é tramado, é um jogo tramadito, de terror. Mandei alguns jumpscares tramados. It Takes Two, do devias platinar o It Takes Two, é muito bom. Ok, it's Uncharted. Uish, esta é complicada, esta é complicada. Só tens que passar o jogo todo em faquinha e nas dificuldades mais tramadas, ok. Corajoso, corajoso, Kenny. Resident Evil 7, também complicadita. Last of Us Part 2, bastante acessível, muito boa, adorei. Ok, tens aqui também vários jogos que estão completados e tudo mais, e tens aqui claramente o progresso excelente no The Last of Us Remastered. Preciso de imensos troféus multiplayer. The Crew 2, ok. Nice. E que mais tens aqui? Minecraft, claro. E House Flipper. Este é um batota, não é? Confessa lá. Cooking Simulator, este também só é batota. Blair Witch, este é nice. Este é nice. We Were Here. Este não faço ideia. Mas tens aqui uma... Watch Dogs 2, nice. Tens aqui uma coleção de jogos bastante interessante, e algumas platinas também bastante interessantezinhas. Eu acho que te vou dar um 6 em 10, isto porque tens até poucas platinas, e tens muitos jogos que ainda estão por terminar, mas tens aí algumas platinas brutais, como as do Resident Evil, por exemplo, e do Madison. Portanto, grande shout-out para essas platinas, e continua assim. O R Master pediu-me para avaliar o perfil dele. Vamos a isso. E aqui está o perfil do R Master. Sou o Rodrigo, ainda vamos lá ver aqui o perfil do Rodrigo. Vamos abrir aqui 59 platinas, ok. Muito bem. Ora, aqui temos nós... Jedi Fallen Order. Nice. Bem, esta é pesada. Elden Ring. Muito bom. Agora vou ao Ragnarok. Acessível, mas brutal. Adoro aquela. Tem alguns troféus até bastante chatos. Mas a do Elden Ring, meu Deus. Potente. Muito potente, ok. Exclusivos Playstation. Adoro apostar nos exclusivos Playstation. Até que o Knek, pouca gente jogou, um dos jogos de lançamento da PS4. Returnal, brutal. Infamous e Rushed Platinados. Awesome. Ora, vamos ver aqui o que mais... Tens aqui VR também. Awesome. Playstation VR Worlds. Ghost War Tóquio. Bem, que paciência. Eu desisti desta platina porque era tão aborrecida. Uncharted 4 e Uncharted Lost Legacy. Jogos brutais. Jogar no modo mais difícil, no esmegador, também não é assim tão fácil. Sekiro, meu Deus do céu. Mais um Souls League extremamente difícil. Brutal. Ora, Spider-Man Noz Morales, Rushed in Clank, uma dimensão à parte, Astros Playroom, Invisimals, jogos acessíveis de Ghost of Tsushima, Days Gone, jogos acessíveis até e bastante awesome. Teres aqui também o Horizon Zero Dawn. Tudo jogos aqui no habito dos exclusivos. Estas aqui aparecendo a Sing Strikers, um jogo que eu adorei por acaso. O God of War da PS4, 2018, claro, tinha que ser. Witcher 3, outro que é preciso uma paciência decente para fazer tudo o que é preciso. Uma platina extremamente acessível e brutal, os meus parabéns. Rocket League, nice. Beat Saber, esta também é travada. O Control, brutal. O que tens mais aqui? Niho. Bem, mais um Souls Like. Estás potente nos Souls Like. Estou a ver que sim. Ok, o Spider-Man é nosso, também bastante acessível. A mesma coisa para o Naruto. O que mais temos aqui? Life is Strange, também acessívelzinho. Storm 3, mais uma que nós temos aqui em comum. E não tens o Storm 2, disto, o Storm 2. Por acaso, devias ter o Storm 2. Ora, Tales of Arise, Cyberpunk, esta também temos aí, como só que eu platinei na PS4, através da PS5, mas nice. Hades, um Rug Like, também tramadíssimo. Nier, também é bastante complicado platinar. Bem, tens aqui umas platinas bastante difíceis. Niho 2, tu és maluco. Assassin's Creed Valhalla, Play Tale, Persona 5 Royal. Bem, Far Cry 3. Se tens aqui com cada platina que vai, lá vai. Kingdom Hearts 3, Ghost Recon, mais Nier, mais Assassin's Creed. Ui, além tens aqui uma coleção de jogos do caraças, também. Imensos jogos brutais. Imensos jogos brutais e imensas platinas brutais. Uou. Imenso Assassin's Creed. Brutal. Brutal mesmo. Podem ser menos platinas que o único 10 de 10 que eu dei aqui, mas são platinas brutais e dificílimas. E tens uma coleção de jogos completamente brutal e com excelente gosto nos jogos. Portanto, vai ser o segundo 10 de 10 que eu vou dar aqui. Parabéns pelo 10 de 10. Continua assim. O Pedro pediu para analisar o perfil dele. Vamos a isso. Ora, aqui está o Pedro Fontes. Vamos lá ver aqui. Só 5 platinas. Um nível baixo. Mas temos alguns jogos aí que vão bem. Vamos lá ver como é que está o perfil aqui do Pedro. Vamos começar, obviamente, pelas platinas também. Ora, bem, tens aqui. Platina do Ratchet & Clank da PS4. Ok. Excelente jogo. E acho que faz muito bem ter esta platina. É uma grande platina. Mas tens aqui umas percentagens muito baixas no God of War, no Zero Dawn, no Forbidden West, e no God of War, no Uncharted God of War, no Horizon Forbidden West, no Zero Dawn. Como é que ainda não terminaste nem platinaste estes jogos? Meu Deus. Ok. Vamos fazer mais. Rock Company. Ok. File Guys. Já estou a ver que também estás muito ligado a jogos de esportes. Ok. Rocket League. Aqui sim. Dá para terminar o jogo com esta percentagem. Portanto, acredito que possa já ter terminado o jogo. Grande platina. Neste Marvel Spider-Man. Sim, senhor. É uma platina bastante interessante. Também gostei muito de fazer. Mais multiplayers. Ou seja, estou a ver que passas mais tempo nos multiplayers, claramente. Exato. Apex Legends, etc. Oh, mas tens o 100% do multiversos. Bem, platina. Multiversos é um jogo muito nice. Super divertido. Também multiplayer, claro. E um jogo da Lego. Lego Marvel Super Heroes. Ok. Nice. Mas sim. Nota-se que o teu perfil está mais focado, claramente, em jogos de esportes e não tanto em multiplayers e não tanto em jogos de single player e mais focados na história em platinas. Então, sim. Bem, Pedro. Eu acho que vou ter que dar um 3 em 10 ao teu perfil. Mas, continua o bom trabalho. O Frederico pediu para avaliar o perfil dele. Vamos a isso. Ora, aqui temos o perfil do Frederico. F. Croia. Vamos lá ver. Aqui estão os troféus. 26 platinas. Ok. Já vimos que esse número nem sempre diz tudo porque, claramente, as platinas não são tudo. Ok. Vejo aqui imensos jogos da PS3. Isso é muito nice. É a minha consola favorita, honestamente. Agora, partilha o coração com a PS5, obviamente. Mas, uau, God of War Chains of Olympus, da coleção de God of War Collection Vol. 2. Muito nice. Este é o Tazikararach de Ticlacu. Também aposto que é da HD Trilogy e sim, portá-la e PS3, obviamente. Mass Effect 2. Muito bem. Coragem. Ora, Heavy Rain. Nice. Está a prestar aqui forte nos exclusivos. Ok, Dead Space não é exclusivo, mas é uma platina bastante respeitável, honestamente. É um jogo que até é puxadinho. Dead Space 2. Quase platinado, claramente. Muito nice. Ele no ar. Grande jogaço, certamente. Este Wolfenstein foi muito... Para mim foi muito interessante ver aquele furor que estava a ser feito o Wolfenstein de 2009. Havia imensas coisas nas revistas sobre o jogo e eu queria tanto o jogo e conseguia-nos mais tarde apenas. Foi interessante. Resistance, brutal. É uma frquinha exclusiva. Adoro. Prostit, Clank and Cracking Time. Lindo este jogo. Ainda bem que tens aqui a platina o 100%. Muito bem. Oh, Modern Warfare 2. Nice. Tomb Raider Underworld. Batman Arkham Sound quase platinado. Awesome. God of War 2 platinado. E Prince of Persia. Muito bem. Ok, Bayonetta também com uma boa porcentagem. Devil May Cry Reboot também. Ok, nice. God of War Ascension. Muito bem. Vou ver que adoras God of War. Darksiders também muito nice. Mais God of War. É lá. Muito nice. Oh, Deus Ex. Nice. Para franquia com muito stealth envolvido. Ora, este Ninja Gaiden é lindo. Eu adoro Ninja Gaiden. Ora, e mais? Que mais tens aqui? Dantas Inferno. Jogaço. Jogaço. Ora, aqui mais jogos de coleção HD. De coleção HD. E este Splinter Cell. Muito nice. E este de Prince of Persia também é brutal. Mais Splinter Cell. Estou a ver que também gostas de stealth então. Claramente. Black Ops 2. Jogaço. Eu posso que já vá-se-lhe mais uma online. Que era uma... E claro, Black Ops 1 a mesma coisa. Aposto totalmente. Esta platina. Muito nice. Também a tenho. Esta nós partilhamos claramente. Mas... Meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito no que estou a ver. Frederico. Onde estão as platinas dos Metal Gears? Cadê? Ainda percebo que estás quase a terminar. Aposto. Falta o Big Boss Emblem. Se calhar. Há uma trabalheira do Carazes. Mas... Nem o Metal Gears só é de 3. Não. Tu tens que fazer isto. Tu tens que fazer. Tu tens que fazer. Tu tens que fazer. Tu tens que fazer. Chorar. Estes certamente vão-me fazer chorar. O Assassin's Creed 2. Porque eu fiquei assim. Porque me faltou um troféu. E a minha console morreu. E eu perdi o save. Porque a save do Assassin's Creed 2. Não dava para fazer cópia para a Plus. Nem para a Pen. Ficava só associada à console. E eu perdi a conta disso. Mas pronto. Temos aqui em comum a platina do Resident Evil 5. Gosto. Muito bem. Tens aqui a platina do Big Famous. De 1 de Charta. De 1 de Charta 2. Mais uma que temos em comum. De 1 de Charta 2. Brutalíssimo. Tens aqui uma coleção de jogos bastante considerável. Mas claramente estás só na PS3. Portanto. Mas são os jogaços. E estão aqui a ver mais Mass Effect. Mais agora o War. Brutal mesmo. Mas aqui uma coleção bastante interessante. Bem. Eu vou-te dar aqui um 6 em 10. Bastante. Um 6 bastante alto. Quase 7. Mas eu acho que tu estás a faltar aqui. Os jogos da PS4 e PS5. Eu acho que tu devias participar no passatempo da Móxpita. Para ganhar a PS5. Acho. Pá. É só contar-te a tua história. das tuas consolas Playstation. Conta a tua história aqui com a PS3. O que é que faz dela tão especial e tão única. Porque por fora são todas iguais. Por dentro são todas diferentes. Conta aquilo que faz a tua consola única e especial. Participa no passatempo. Está pegado no início do meu TikTok. Está lá afixado. Por exemplo. Vai lá espreitar as regras. Alterar-nos um bocadinho. Eu comentei lá a explicar. Mas vai lá espreitar. Porque eu acho que ias adorar ter uma PS5. Para contar-me aqui a tua história dos troféus.